A missa das 8 horas da manhã da paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco foi transmitida pela rede Selenauta de Comunicação. Corpus Christi, em tradução para o português, significa Corpo de Cristo, nome escolhido para essa comemoração e homenagem à Eucaristia. Nós recordamos o próprio Jesus que disse fazer tudo isto em memória de mim. Na última ceia, na quinta-feira santa, em torno do altar, Jesus partiu o pão e o vinho com seus discípulos. E aquele gesto tornou-se significativo, pois todas as vezes que se repete, se faz memória daquele gesto, se tem a certeza de que Cristo continua vivo junto à sua comunidade. Mesmo com o distanciamento social devido às medidas de combate ao coronavírus, a comunidade pôde participar das celebrações de Corpus Christi, considerada a principal festa eucarística da Igreja Católica. Sempre ocorre com a participação grande da comunidade, mas desta vez com limite de fiéis. Uma equipe formada por integrantes das pastorais da Igreja montou um pequeno tapete no início da escada de acesso ao altar, que nos remete à data. Os tapetes ornamentados com símbolos bíblicos, que fazem alusão ao corpo, pão, cálice e vinho, não serão vistos este ano nas vias da cidade. Nós costumamos enfeitar nossas ruas com os tapetes, significando que Jesus passa pelas nossas vidas, pela nossa comunidade, pelas nossas cidades. Este ano, queremos enfeitar os caminhos do nosso coração. Não sairemos às ruas, não faremos os tapetes, mas os caminhos dos corações serão preparados, a fim de que Jesus possa passar pela nossa vida. Dia de Corpus Christi é um momento de renovação da fé, e este ano atípico também foi de oração pelas vítimas da Covid-19. Ao rezarmos este dia, queremos pedir a saúde de todas as pessoas, no mundo inteiro, no enfrentamento desta pandemia. Mesmo com as moderações da pandemia e com as procissões suspensas, a data não perdeu seu significado de celebrar a festa da Eucaristia e a participação dos fiéis. É fonte de alegria, queremos te servir, Hoje o dia nos abraço nunca tem mais feliz.